Oi galera, vamos fazer mais uma questão do Enem, da prova branca. Questão 56. Vários métodos são empregados para prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles, as vacinas atenuadas constituídas por patógenos avirulentos e os probióticos que contêm bactérias benéficas. Nossa, eu buguei. Na figura são apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Então aqui nós temos um esquema, uma figura que vai nos auxiliar a fazer essa questão. Então, primeiramente precisamos lembrar o mecanismo de ação das vacinas. A vacina vai desencadear a produção de anticorpos no nosso organismo e também o desenvolvimento de células da memória. Ou seja, ela vai produzir as imunoglobinas, que é também conhecida como anticorpos. A partir disso, nós precisamos analisar essa figura aqui e ver se há um estímulo de produção de anticorpos. Isso está de acordo com o número 4. Então a alternativa certa dessa questão é a alternativa B, a produção de imunoglobulinas. Certo? Até a próxima questão! Quando entrar em contato com... Por que é sempre comigo que acontece uma coisa dessas? Para, 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 para! Não fecha a janela! Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí! Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!